O vice-prefeito, o vice-prefeito, o farrista, o vice-prefeito atiradorzão, gostava de escutar uma calcinha preta. Gostava não, gosta. Gostava não, gosta, né? Gosta de tomar uma. Agora eu considero uma idiotice muito grande, né? O cara beber, atirar e ainda filmar. Ele pegou em merda, não bastava ter manchado sua mão de merda, ainda passou na cara. É, Luiz, aí no vídeo é bem claro que ele desafia, né? Aí ele fala assim, eu não posso atirar dentro da minha casa? Dentro da minha casa eu não posso? E aí foi essa confusão que gerou. Infelizmente ele foi preso na manhã desta segunda-feira e está de trás das grades aí o prefeito. E a prefeita deixou um recado pra ele, viu? Aliás, o vice-prefeito e a prefeita deixou um recadinho pra ele, disse que não compactua com o que aconteceu lá em Catem. Todas as imagens desse atropelo aí, entre aspas, do vice-prefeito, eu te mostro agora no quadro, aconteceu. Aconteceu Aconteceu em Pernambuco. O vice-prefeito da cidade de Catem de Tônio do Egito foi preso. Antônio Luiz Colar Sulira estava sendo procurado após divulgar um vídeo onde ele realiza vários disparos de arma de fogo dentro de casa. O político foi localizado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Antônio assistindo um show musical na sua televisão. Enquanto canta, ele pega uma arma e fala que na sua casa, ele quem manda. Depois, efetua vários disparos na parede. Ele mesmo gravou o vídeo. O inquérito policial para investigar as ocorrências de disparos de arma de fogo e porte ilegal de arma foi aberto no sábado, através da 74ª Delegacia de Catende. Após o vídeo repercutir, Dona Graça Maria, prefeita da cidade, repudiou as cenas que circulam nas redes sociais e disse em nota não concordar com a postura do vice. Abre aspas. Enquanto gestora de Catende, não posso compactuar com qualquer ação desta natureza. Fecha aspas. Aconteceu. Aí, né Luiz, o doutor Tônio do Egito, mesmo dentro da sua casa, você não pode. Por isso que você está preso. Rapaz, a gente fica imaginando, sabe o que é? É a ressaca no outro dia. Tanto a ressaca dessa cachaça dele que ele estava aí, como a ressaca moral, né? É que ele vai olhar para a cara dos eleitores dele. Ah, bicho irresponsável. Mas eu te digo também, tranquilamente, Luiz, a gente sabe que nada é unânime, né? Tem eleitor que deve estar achando bonito isso aí, tu acredita? Tem eleitor que deve dizer assim, rapaz, no Pernambuco está uns caba valente, rapaz. O caba é valente, está armado, dentro de casa. Visivelmente alegre ele já estava, né? Visivelmente alterado, mais ou menos. E aí você vê, Luiz, eu digo que são mais ou menos aí cinco tiros, porque foram os que foram filmados. Mas na parede a gente vê que tem muito mais marcas aí de disparos do que a gente imagina. Que ele deve aí ter descarregado essa pistola. No outro dia ele disse, não, não era foguete. É, e outra coisa. Ele deve ter postado isso aí no grupo dos amigos, sabia? Aí teve aquele X9 que pegou o vídeo e disse... Mas é como, meu, não é nem X9, é porque realmente é inusitado. Você está no grupo, ele disse, rapaz, aí tu viu o Tonhão do Agir, está atirando. Aí pá, o cara manda para o outro. Aí acabou, meu amigo. Depois que se faz o vídeo, é aquela coisa. O negócio é não gravar. Depois que grava, aí coloca aí nas plataformas, no... Tu vê, né? Um negócio desse, Tiago. Se fosse na época que não existia a tecnologia, que não existia o WhatsApp... Eu não digo nem a tecnologia, eu só boto até o WhatsApp. Se não existisse o WhatsApp, ia ficar a confusão ali na família dele. E às vezes se ele estiver sozinho, ninguém nem ia descobrir nada. Se saísse a história, ia ficar só na cidade. Agora não, está a nível de Brasil a irresponsabilidade de um vice-prefeito. Obrigado, viu, Tiago. Você ainda volta hoje, não? Não, hoje não mais. Você ainda tem dois breaks aí para fazer. Eu não vou para o supermercado, já fiz as compras do seu abastecido. Mas você tem aí meia horinha aí para fazer dois breaks. Tem uma matéria do Ivan falando sobre o som João. Já já você vai ver, muito legal também. Usou o drone e tudo. E o Ivan está amostradinho. Ah, está amostradinho. Eu conversei hoje com o Urias. Eu vou conversar depois com ele sobre o que o Urias me disse. Ele também foi para a sala fria. Foi chamado lá para conversar com o Urias. Eu não sei qual foi o teor da história, mas ele saiu alegre lá. Ah, então... Todo mundo saiu alegre da sala dele. Deve ser sido real. Valeu, Thiago. Até amanhã. Eu quero trazer para você...